Sabe o que estamos observando? Não? Eu sei! Estamos observando os players se darem mal! Sim! Esse jogo aqui tem um objetivo que quem sobreviver por último vence! Vence o jogo! Mas tem muitos desafios ao longo da etapa que vai eliminando jogador por jogador! É! Se você já gostou do vídeo, já se interessou, já deixa o like, se inscreve no canal! Já ativa o sininho! Que é muito legal! Vamos esperar acabar essa rodada para a gente poder estar participando lá agora! Galera, você gosta de rodada? Rodada? É! Olha lá! Teve um vencedor! Então come uma rodada! Como é que eu fecho isso? Feito! Fechei! Agora vai começar para valer, hein, Arthur? Feito! Agora não tem choro, agora vai ter que ir lá para o meio! É! Eu não quero ir lá para o meio, não! Olha lá! Vai começar! Tem um monstro que ataca a gente! Tem tornado! Tem desculpador que você pode até com... Que o mapa pode até selecionar para você! Vou ficar por aqui mesmo porque não vai dar tempo de eu sair daqui! Olha lá! Vamos ver! Tornado ali, ó! Tornado! Já levou o parceirinho embora! É! Já levou o cara para o pula-pula ali! Para o além! Vou me mandar daqui! Vou aqui com essa menina! Vou aqui com a Valentina! A Valentina vazou! Vou aqui com a Valentina de novo! Eu estou aqui! Não pode cair com a água, hein? A gente estamos juntos! Fica quieto que vai aparecer a água agora! Estamos juntos! Estamos juntos! Água! Onde vai aparecer o monstro? Olha o tornado! Tornado aparece! Não tinha ninguém ali! É! Boa, boa! Quando não tem ninguém, o tornado afundi! Vamos tentar ir na cama elástica? Tem! Hã? Não tem! Por quê? Ah, já estou aqui na cama elástica! Uhul! Uhul! Ixi! Hum, agora não tem jeito! Lá vem o bicho! Aí não vem na cama elástica não! Olha lá, levou mais um! Ih, estou na cama elástica! Levou o parceirinho, já era! Eu estou na cama elástica! Apareceu mais uma aí! Ai! Quase que eu caí dentro da água! Segue, segue, segue! Vou aqui! Está todo mundo aqui? Hoje! Fico com você! Ai, ficou só eu e o Esquisito! Está eu e o Esquisito aqui! Ah, Esquisito! Tomara que não seja nóis! Ui, alá! Foi mais um! Ali não tinha ninguém! Esperar acabar essa água aqui com o Esquisito! Está muito feio! Como assim o Esquisito? Esquisito! Vou aqui com o Careca! Corre do Esquisito! Cadê o Esquisito? O Esquisito! Ai, tem um cara com arma! Tem um cara com arma! Ai! Não, não, não! Ele está... Tinha uma espada, o safado! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que eu vou usar o portal negro! O que aconteceu? Vou usar o portal! Portal? Portal! Eu tenho um portal aqui para você... Ah, eu perdi! Então você... Ó, vai começar! Hum, agora não tem jeito! Tomara que não seja eu! Por favor! Por favor! Eu quero viver! Levou mais um quadrado, mas não tinha ninguém! É! Nossa, está acabando! Tem um negócio de gelo ali, ó! É! Eu vou lá no gelo! O gelo é escorregadinho! Ah, e agora que você me fala? Estou aqui já! Dá para ver o céu pelo gelo! Eu estou sozinho! Eu vou escorregadinho! Eu acho que me dei mal! Por que você... Ah, foi você! É, mas... Porque... Olha o que você tem! Você pode selecionar a espada! Hã? Você pode selecionar a espada! Deixa eu ver... Eu posso? Posso matar um player? Pode! Deixa eu ver... Toma! Então eu tinha uma espada! Ah! Falei para você que o gelo é escorregadinho e o gelo quebra! A hora que você falou já era tarde demais! É! Que droga! Lá agora nós perdemos! Cadê você? Eu estou aqui parado! Aonde? Eu estou aqui em cima! Onde em cima? Agora eu estou aqui embaixo! Ah, moleque! O cega! Quantos tem vivos? Agora eu estou aqui em cima! Tem três vivos ainda! É, tem três vivos! Mas tem pouquinhos quadrados, né? Vai mais uma rodada, né? Vai! Ah, eu não acredito que eu tinha uma faca! Podia esfaquear todo mundo! Eu estou aqui em cima! Agora eu estou aqui embaixo! Eu estou... Não é esse mapa que tinha umas coisas roxas para pegar? É! Uma fruta! Uma fruta? Não tem mais as frutas? Tem frutas! Eu não acho mais frutas! A gente tem que falar no fumbum! Hum! Então não vai dar tempo! Tem que escapar para fugir! Vai dar tempo! É, não vai dar tempo! Só tem quantos vivos agora? Eu acho que tem seis só! Tem seis! Estou vendo dois só! Olha lá! Eu estou preso aqui! Aonde? Aqui! Sacou! Onde você está? Já que eu sou tiquitico, eu consegui sair! Ai! Ai! Subi aqui! Pelo menos eu sou tiquitico! Não tem mais as frutas! É! Queria as frutas! Por quê? Quer os meninos na praia! Por que você não vai na praia e entra um pouco no rio? Ah, não! Quero vencer uma partida! Não acabou ainda? Não! Pedido! Olha lá! Vai comer... Ih! Os dois! Vai morrer os dois! Não vai sobrar ninguém! Vê! Não vai sobrar ninguém! Não vai sobrar! Chegou do lado de lá! Nossa! Hum! Vulcão! Olha lá! Morreu! Um vulcão! Ninguém ganhou, eu acho! Olha lá! Morreu todo mundo! Morreu todo mundo! Fiquei em oitavo lugar! Você ficou em décimo primeiro! Venci de novo você, né? Fiquei na sua frente, pelo menos! Ficou menos! Vai mais uma rodada, então? Vai! Eu fiquei em... Então vamos lá! Eu fiquei em sexto! Ficou em décimo primeiro! Eu fiquei em sexto! Porque eu vi ali o fenômeno último! E o lado dele é seis! Ai, ai! Já? Já começou? Estou aqui! Cadê o esquisito? Está no jogo ou saiu? O esquisito está aqui comigo! Olha lá o esquisito ali! Nossa, que menina sortuda! O furacão pegou ela e ela não caiu dentro d'água! Olha o esquisito ali! É o Thomas! Thomas esquisito! Olha lá ele ali! Não vai dar tempo! Ai! Ai! Tem um cara com espada! Tem um agascudo aí! Nossa! Corre dele! Corre dele! O que aconteceu? Cheguei a dançar e perdi! Ah! Olha ele quase matou ele! Pelo menos até a dancinha! É! Só tem seu... Só você morreu! Eu estou dançando! É! Vai dançar! Porque você já dançou já! Eu dançei aqui! O lado de verdade! Verdade! Deixa eu ver se eu te vejo! Olha aqui! Eu vou mandar logo a dancinha! Pera aí! Pera aí que agora vai começar a rodada! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não pega eu não! Ai! Pegou ali um monte! Vou mandar a dancinha! Cadê? Deixa eu ver se eu consigo te ver! Estou te vendo! Manda a dancinha! Manda! Vai logo! Mandei! Aonde? Estou aqui! Ah! Mas está muito longe! Não dá pra ver! Eu estou perto daqui de onde você... De onde o Thomas comprou hoje! Eu vejo você, mas não... Não dá pra ver a dancinha! Mais uma rodada! Mais uma rodada! Nossa! O tornado ali! O meu lado passou o tornado! É! E se o tornado pega tudo? Agora eu vou me mandar! Eu vou aqui! Vou aqui pra esse quadrado! Não! Vou pro pula-pula! Ah! Então agora com a espada! Próxima rodada é a última! Nossa! Eu pulei na hora pro cara de espada! Chegou na hora ali que eu cheguei! Olha lá! Que isso? O que eu fiz? Nem sei o que eu fiz! Tem um paraquedas! Aí! Tem um paraquedas! Você tem a espada! Eu não tenho! Olha lá! Tem que comprar! Ah! Aí! Você está me atrapalhando! Ui! Socorro! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha! Morreu mais um ali! Ah! Não pegou! Não! Não! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Oi! A próxima rodada é a última! A próxima rodada é a última? Sim! Eu fui burro! Eu ia cair em cima do quadrado lá! Mas eu... Assustei! Que droga! Esse aqui! Vou apertar! Vou apertar! Ah! Eu voltei no jogo! Ah! Eu tinha uma volta no jogo! E nem sabia! Por que você apertou? Aqui! Aqui! Eu tinha uma volta! Você tem robux? Não! Eu tinha uma volta! Agora eu não tenho mais! Ah! E tem um cara com espada! Sai para lá, Zé! Não! Ai! 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 Você tem uma volta! Mas precisa de robux para ganhar a volta! Ah! Eu ganhei alguma coisa! Eu ganhei uma volta! Você que tinha robux e gastou tudo! Esqueceu! Ai! Nossa! Quase que eu ganhei dentro da água! Sai! Ai! O cara com espada! O cara com espada! Ih! O Goku está com a espada! Olha lá! Sai para lá, Goku! Qual assim, Goku? O nome dele! Olha lá! Goku 8080! É você! Hum! Olha lá! Foi mais uma! Mais uma foi! Tem poucos vivos! Eu ganhei uma volta! Então eu voltei no jogo que eu achei que eu tinha perdido! Por favor, ninguém com espada, hein? Ninguém com espada! Ai, todo mundo foi embora! Eu fiquei sozinho! Não quero morrer de novo! Cadê a volta? Se eu morrer, eu perco a volta! Se eu morrer, eu perco a volta! Nossa! Passou ali! Ai! Ficou gelado! Está escorregando! Será que eu já estou escorregadinho? Ai! Sai para lá! Ai! Ai! Sai! Vou vazar daqui! Ai! Eu não sei onde eu fico! Eu não sei onde eu fico! Eu não sei onde eu fico! Ai! Eu vou ficar! Eu vou ficar aqui! Nossa! E aí, Arthur! E aí, escorregadinho! Ainda tem tempo de sair em uma ilha! Vou ficar aqui mesmo! Ai! Eu não posso escorregar! Ai! O que é isso aqui? Pulei? Ah! Pagoceiro! Oi! Nós vamos atingir uma rodada? Ah! Não sei! O que você acha? Eu acho que a gente deve parar o vídeo por aqui! Você não acha? Já vai parar por aqui o vídeo? Eu acho que sim! Galera! Esse foi o mapa que a gente pensou que ia vencer! Perdemos! Nem voltando, consegui vencer! Que vergonha! Que vergonha! Se você gostou, já sabe! Deixa o like! Se inscreve no nosso canal! E ativa o sininho! Tchau! Tchau, galera! Até a próxima! Até a próxima! Fui!